O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Toda vida sem par, toda vida sem fim. Esse amor sem igual, nunca, nunca nos traz. Seu amor sem igual, não nos deixa jamais. Nesta vida fugaz, quem tem mãe vem atenta aos conceitos de paz. Que nos dá sem cessar. Esse amor sem igual, nunca, nunca nos traz. Seu amor sem igual, não nos deixa jamais. Seu amor sem igual, não nos deixa jamais. Seu amor sem igual. Seu amor sem igual. Seu amor sem igual. Seu amor sem igual. Obrigado.